O que não faz, mas claro, não forro, não é do sertão E se for lá do sertão, pode se pode, chau chau, não é baião É tudo cultura brasileira, é de povo Por isso que ele tá quer, tem minha mulher, tem minha mulher Tem minha mulher, tem minha mulher Tem minha mulher, tem minha mulher 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 Tem minha mulher